Música Pode ser que tudo está mudado Ou que ainda tudo vai mudar De uma coisa pode ter certeza Não posso mais te amar Vai, leva meus sonhos contigo Vou desabafar com os amigos Quem sabe eles vão me entender Vai, seu mundo pra mim não existe Então por que vou ficar triste Sem me cuidar muito bem sem você Olha amor, sei que vou sentir saudade Não importa, tenho que esquecer Não dá certo, então pra que tentar Um louco amor viver Sei que vou sentir saudade Não importa, tenho que esquecer Não dá certo, então pra que tentar Um louco amor viver Pode ser que tudo está mudado Ou que ainda tudo vai mudar De uma coisa pode ter certeza Não posso mais te amar Vai, leva meus sonhos contigo Vou desabafar com os amigos Quem sabe eles vão me entender Vai, seu mundo pra mim não existe Então por que vou ficar triste Sem me cuidar muito bem sem você Vai, leva meus sonhos contigo Vai, leva, 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 leva Lá, 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 lá Você é parte do meu ser, minha metade Meu corpo e teu corpo são folhas da mesma raiz O amor entre nós teve a força de uma tempestade Se existem destroços feitos de saudades Nossa felicidade está por um triz Você é muito mais que uma simples lembrança É a minha esperança de voltar a ter Nossas madrugadas, horas acordadas De amor e prazer Por isso eu sei que te esquecer é uma bobagem É comprar passagem pra nenhum lugar E esquecer-te é a palavra que eu não sei falar Não vai ser fácil te esquecer, tenho certeza Ninguém poderá me trazer o que você me trouxe E apagar você e mim como se fosse Lá no quadro negro um traço de giz Você é muito mais que uma simples lembrança É a minha esperança de voltar a ter Nossas madrugadas, horas acordadas De amor e prazer Por isso eu sei que eu não sei que você é uma bobagem É comprar passagem pra nenhum lugar E esquecer-te é a palavra que eu não sei falar A nossa vida Como sempre foi marcada Você foi a minha amada Mas nada modificou Hoje em de tragos De boteco em boteco Eu afogo as minhas mágoas Pra esquecer o nosso amor Vivemos juntos Desde o tempo de criança Você foi a minha infância Eu fui um passar do céu Tudo na vida tem seu fim Tem seu preço Eu sofri mas não esqueço Que você também sofreu É mulher de camarão É mulher de camaré Ela sempre é enganada Quando ela não faz amor Às vezes é espancada É passada de mão em mão Por um momento de prazer É forçada a fazer isso Porque precisa viver A nossa vida Como sempre foi marcada Você foi a minha amada Você foi a minha amada Mas nada modificou Hoje em de tragos De boteco em boteco Eu afogo as minhas mágoas Pra esquecer o nosso amor Vivemos juntos Desde os tempos de criança Você foi a minha infância Eu fui um passar do céu Tudo na vida tem seu fim Tem seu preço Eu sofri mas não esqueço Que você também sofreu É mulher de camaré Ela sempre é enganada Quando ela não faz amor Às vezes é espancada É passada de mão em mão Por um momento de prazer É forçada a fazer isso Porque precisa viver Esta canção é minha Vai pra todos os apaixonados Assim como Lúcio, Flávio e Flaviano Nosso abraço, nosso carinho A todos vocês Vou extrair do meu peito Esta infinita paixão Que me machuca por dentro Sangrando o meu coração Este sorriso em meu rosto É um sorriso fingido Pra esconder meu desgosto Sofro, choro escondido Eu sei que você não me ama Eu sei que você não me ama Por isso tenho que esquecer Pra dar vida à minha vida Assim eu não posso viver Amanhã será outro dia Você vai se arrepender Quando ver que eu dei a outra O amor que dei a você Vou extrair do meu peito Vou extrair do meu peito Esta infinita paixão Que me machuca por dentro Sangrando o meu coração Este sorriso em meu rosto É um sorriso fingido Pra esconder meu desgosto Sofro, choro escondido Eu sei que você não me ama Por isso tenho que esquecer Pra dar vida à minha vida Assim eu não posso viver Amanhã será outro dia Você vai se arrepender Quando ver que eu dei a outra O amor que dei a você Quando ver que eu dei a outra O amor que dei a você Andando pelo cais do porto Tentando te encontrar As luzes da cidade agora Começam a brilhar Então me veio uma saudade Muito louca de você Quando um amigo me fala Volte pra casa Tente esquecer O mundo que ela vive Amigo Vou lhe dizer É todo cheio de aventuras Pode crer O amor que ela me deu Foi muito Você não soube entender Agora não se desespere Ela está com o outro Mas gosta de você O mundo que ela vive Quem sabe É bom até demais Tem luzes coloridas Sonhos E até algo mais Os amores passageiros Como cenas de novela Pode ser que tenha outro Mas mesmo assim ainda gosto dela Por que a separação Eu não sei Por que não vai haver Muitas vezes já tentei Momentos nunca esquecidos Tentamos outras vezes mandar Deixa que o coração Por que não vai haver Por nós possa falar Deixa que o coração Por nós possa falar Minha garota tem corpinho de boneca É um estouro É um verdadeiro show Ela é chegada Num salão de discoteca Se desmunheca Quando dança Um rock'n'roll Gosta de uísque Com uma pedrinha de gelo Puma cigarros Desses de baixo teor Me amarrei Nesta garota A tal ponto Que até ando Meio tonto Com a febre do amor Foi um amigo Quem me deu este aviso Abra seu olho Deixe de marcar bobeira Quando a garota Se devanda Desta banda Ela anda dando banda Lá na praça Da bandeira Pra este papo Eu não dei muita importância Pensei que fosse Um boato de fofoca Mas nesta hora Avistei o meu benzinho Agarrada num boizinho Na garota da motoca Abra o inferno Cavalo de aço Coração de ferro Motoca maldita Vai carregando Não sei para onde Aquela malvada Garota bonita Eu vou comprar Um cavalo de aço Pra levar comigo Quem eu bem quiser Pois a motoca É igual um cavalo Porém na garupa Só levo mulher Vai pro inferno Cavalo de aço Coração de ferro Motoca maldita Vai carregando Vai carregando Não sei para onde Aquela malvada Garota bonita Eu vou comprar Um cavalo de aço Pra levar comigo Quem eu bem quiser Pois a motoca É igual um cavalo Porém na garupa Só levo mulher 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 Só levo mulher Porém na garupa